Conexão Itajubá vai dando início ao Memento Cultural, estamos recebendo nas ondas da Panorama o pessoal do Samba Clube, que aliás já estava demorando para aparecer aqui, conversa com o Gabriel Melo, Gabriel Melo, bom dia, bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia, Otávio. Bom dia, pessoal da Panorama, Conexão Itajubá, prazer aqui estar fazendo parte com vocês. E é o homem da percursão do Samba Clube, Marquinho, Marquinho, prazer te receber, bom dia. Prazer, tudo meu, tudo nosso, né? Queria dar um bom dia para o pessoal todo aí, todos os ouvintes, e vamos juntos aí falar um pouquinho sobre cultural, autoral, música e tudo mais. Aliás, eu fiz um contato com o Gabriel através de duas pessoas, né? Foi pelo Bruno Reis, que estava junto com você na live que o seu, que o Marquinho Meirelles. Marquinho Meirelles, é. Promoveu recentemente, estava lá, só coisa ruim, né? Só gente boa, né? Você, Tales Mendonça. Tales não vale nada. Aquilo não vale, Romerito Júnior e você, Romerito. E o Bruno Reis. E o Bruno Reis, o Bruno Reis. Que é quem acabou fazendo o nosso contato direto. O contato. Aproveito pra deixar um abraço pra eles aí, pra todos, né? Todos os parceiros aí da música que estavam presentes comigo na live e também toda a galera da música, né? A gente sabe que nesse momento não tá sendo fácil, a gente mudou totalmente a nossa rotina, nós tínhamos rotinas de shows, enfim. Então, mandar um abraço pra todo mundo aí, galera. A gente tá sempre junto, valeu? Um abraço especial pro Bruno. Acabei de mandar mensagem pra ele. Falei, Bruno, tô aqui na Panorama aqui. Ô, legal. Obrigado aí pela pela moral. Olha aqui. Bruno, eu quero a gente boa. Que o Marquinho não deu. Que o Marquinho, o Meirelles, o Marquinho não, não é você, o Marquinho Meirelles, né? Que ficou de fazer a nossa ponte. Mas olha, foi uma grande iniciativa. Aquela live que vocês tiveram presente foi um espetáculo. Foi muito boa. Foi muito bacana. Aliás, falar nisso, tem mais live aí acontecendo, vai ter live daqui a pouquinho. Eu falo das lives do final de semana, porque a a a Lisa fez também ter uma live no domingo com a o pessoal da Van Black e Filhos do Bem. O Filhos do Bem, né? Que estiveram aqui na no no memento cultural da semana passada, sempre alto nível, domingo às dezenove horas, lá no Instagram, no canal do YouTube da Lisa Feixas, não percam essa oportunidade, muito bacana. Bom, eu queria que um de vocês falasse um pouco da história do Samba Club, já que o Samba Club, pela primeira vez, dá as caras aqui. Aliás, o Marquinho, o Samba Club tem quantos integrantes no total? São quatro no total, né? Isso é o Gabriel, né? Gabriel Melo, eu, o Marquinho, Michel e o Lucão. A gente montou esse projeto aí em dois mil e doze, né? A gente vem desde dois mil e doze aí, fazendo um trabalho muito legal também, a gente vem gravando músicas, a gente vem fazendo clipes e tocando pela região, né? Não só aqui no sul de Minas, como São Paulo, é, interiorzão também. Né, Gabriel? Isso aí. Mas, ô Gabriel, não querendo fazer uma piada com o nome, mas que tipo de música o Samba Club toca? Olha, é, inclusive o nome eu acho que veio a partir daí, né? Assim, em dois mil e doze a gente teve essa iniciativa de montar a banda e e, e assim, era um, era totalmente diferente pra época. Há oito anos atrás, a gente fazia, é, um som com, é, paralamas, skunk, é, alguma coisinha de sertanejo, pagode, a gente quis fazer o diferente, assim, trazer uma influência diferente. Até... Mas vocês faziam esse som com esse nome? Samba Club, isso. É, porque sempre a base sempre foi pagode e samba, né? Essa foi a, é, sempre foi a base do som, entendeu? Tudo a gente fazia, mas era, é, era tudo, tudo virava samba, então, por isso, por isso do nome. E, e, assim, pra oito anos atrás a gente chegou com várias ideias inovadoras até pra Itajubá mesmo, que foi, é, gravar clipes, né? A gente gravou um DVD no, no bar cultural e teve aí, eu acho que umas mil pessoas, não foi? É, é isso aí mesmo. Em dois dias, olha, que legal, hein? A gente fez uma, uma festa e... A gente fez a festa e a festa foi com intuito de atrair público pra conseguir a gravação, então a gente já tinha essas sacadas, assim, de ideias pra, pra poder inovar mesmo, assim, sabe, em Itajubá. E eu acho que foi isso, né? O começo foi esse aí. E logo com, e logo no, no, no comecinho a gente já trouxe, é, a nossa versão também do que a gente gosta de fazer na música nossa, né? Que foi a primeira música, foi a cura, então já deu um pouquinho pra, pra galera sentir o que que a gente tava propondo naquele momento, né? Então, vamos começar, vamos começar a ouvir mais o, 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 ter uma ideia do que, aliás, eu falei pro Gabriel, Gabriel, autorais. Autorais. E aí, que que você já trouxe de autoral pra gente ouvir? Vamos começar a ouvir. Então, a gente já começa, então, com a, na linha do tempo, a primeira música que a gente gravou com samba clube, autoral. Essa é nossa, né? O Michelzão aí que. Alô, Michel. Os dois que escreveu, o cara, massa. Vamos lá. Então, vamos lá. Como é bom parar pra pensar, ouvir o silêncio do corpo, deixar a mente se libertar. É mais do que preciso ter o tempo pra você, se conhecer de corpo e alma. O bom é esquecer de todo o mal que te apavora, esquecimento nos acalma. Por isso, meu bem, não chores mais. Eu, com positividade, vou vivendo essa vida, pois agora eu encontrei a cura. De toda falsidade, da maldade, na verdade, já não vivo mais essa tortura. Na vida é preciso que se viva, tendo a fé e sempre muito amor e paz. E sábio é aquele que não julga a aparência e nem cultiva bem as matrias. Pararará. 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 linha do tempo, né? Doito anos, cara. Nossa, bacana. Parou por quê? Vamos ouvir o que agora? Que assim, enquanto o dedo não começar a doer, vambora. Não para, não para. Vamos seguindo, né? A segunda música, Pôr do Sol. Boa, boa. Foi o segundo trabalho. É o segundo trabalho que a gente fez também. Aproveitando e trazendo mais um pouco da nossa cara no momento, né, Gabriel? A ideia que você falou no começo. Lembrando que todas essas músicas sempre, a base dos instrumentos foram um pagode. Aqui a gente está fazendo essa versão que eu e o Martim costumam fazer hoje em dia não, né? Devido à pandemia, mas de barzinhos, uma versão mais... Pois é, como é que é a configuração? Porque eu sei que o Samba Clube, ele muda de acordo com a configuração muda de acordo com a demanda de quem está pedindo, né? Eu quero, olha, não quero quatro, eu quero dois. Eu quero só três. E isso vai modificando. O Samba Clube, assim, as apresentações com o Samba Clube sempre é... É de quatro. É no mínimo nós quatro integrantes. Eu, Marquinho, Michel e Lucas. Ah, ela aumenta também? Ela aumenta? Ela aumenta? Olha a configuração... Ela aumenta, é, porque dependendo do... Banda de apoio. Dependendo do porte, a gente vem com bateria, com baixo. Legal, ah, que bochou. Entendeu? Violão. Então, assim, é sempre essa configuração. Esse trabalho que eu faço com o Marquinho é um trabalho que a gente faz, assim, de... Digamos que pocket, né? Porque é um som diferente. O pagode, ele é... É pra quem gosta de ouvir. Por mais que a gente faça todas essas misturas musicais, de estilos musicais, o pagode, ele sempre é a base. Então, essa versão é uma versão mais barzinho, mais intimista, digamos assim. Voz, violão, carrom. É o que a gente costuma fazer. E aí, essa segunda música é do Samba Clube, com o pagode, mas vem com essa com essa cara pegada de reggae, de banda, assim. Ah, então, vamos ver. É bem legal, vamos lá. Vamos lá. Pô do sol É isso que parece Quando você vai embora Cadê você Pra me aquecer Amanhã Você volta pros meus braços Isso é o que me consola Só não deixa Anoitecer Vê se não sai Não me deixa aqui sozinho Eu não tenho luz própria Preciso de você Pra me iluminar E é tão bom receber Te dar carinho Mas eu vou perder o chão Se um dia o tempo fechar Pô do sol É isso que parece Quando você vai embora Cadê você Pra me aquecer Amanhã Você volta pros meus braços Isso é o que me consola Só não deixa Anoitecer E que anoitece Quando você sai Eu conto as horas Só pra ver Você brilhar pra mim Brilhar pra mim E a cada dia Você brilha mais Sem perceber Você tomou conta Do meu coração Do meu coração Pô do sol É isso que parece Quando você vai embora Cadê você Pra me aquecer Amanhã Você volta pros meus braços Isso é o que me consola Só não deixa Anoitecer Pô do sol É isso que parece Quando você vai embora Sensacional, cara Sensacional Tá ensaiado o riso Muito legal Muito legal Muito legal Que massa O Gabriel Quem quiser Fazer contato Com a dupla Eu quero que a dupla Vem atual Aliás, só rapidinho Queria mandar um abraço Porque estamos recebendo Um contato internacional O Jorge Puro Veneno Está nos mandando Saudações Da Argentina De La Plata La Plata Buenos Aires Saudações Jorge Muito obrigado Pelo contato aí Do nosso Memento Cultural Mas quem quiser Contratar o Gabriel Melo Juntamente com o Marquinho Por exemplo Certo Como eu faço Olha WhatsApp, né? Hoje em dia A gente Tudo é via WhatsApp Então O telefone Pra quem quiser contratar É nove Trinta e cinco Um momento Um momento Não Estamos aqui falando Com internacionais Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Trinta e cinco Isso Nove Nove sete quatro Três cinco sete nove Quatro Esse é o nosso telefone De contato Mas quem quiser procurar Gabriel Melo No Instagram Gabriel Melo Samba Clube No caso Gabriel Melo Com L só Isso Gabriel Melo Marquinho O Instagram do Marquinho Tá Marquinho Samba Clube O teu Marquinho Escreve com Como? Com Q Que eu Não é que nem aquele Outro Não 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 É aquela coisa Estilizada É O meu tá Tá normal E quem Entrar em contato Nas redes sociais Tanto comigo Quanto Quanto do Marquinho Até inclusive Na rede social Do próprio Samba Clube Que é O nosso Instagram É Samba Clube Oficial Samba Clube com bemudo Com bemudo Isso aí tá no Instagram No Instagram E tem no Facebook também No Facebook também Que é a mesma coisa É Samba Clube Oficial Tudo junto Tudo junto Muito legal Então quer fazer contato Comigo e com o Marquinho Quer fazer contato Com o grupo Enfim É só entrar ali A gente bate um papo Aproveitar Deixa aí também Falar pro pessoal Da Argentina Que a gente tá Disposto aí também Então repete aqui Ele pediu pra mandar Um salve pro amigo Cabral Cabral Que tá junto lá Cabral Um grande abraço Alô Cabral Então repete O número internacional Por favor É 55 35 9 9743 5794 Acabando essa pandemia A gente vai partir O argentino Pois é Olha Hoje o Samba Clube Tá aqui Só de dois De dupla Por dois motivos Primeiro que Nós estamos com uma pandemia Então por motivo De segurança Nós temos aqui Algumas distâncias Que estamos respeitando E a outra É a agenda Porque pra juntar dois Já foi uma dificuldade Colocar os quatro Mas acabando essa loucura Toda pandêmica Que estamos vivendo O Samba Clube Está intimado A vir aqui Bacana Totalmente É Eu gostaria muito Acho que os meninos Também vão ficar super felizes Com esse convite Ela demorou Demorou Fazendo esse trabalho Espetacular Vamos Essa Esse trabalho Essa pandemia Sim Está ajudando A inspirar Em algum tipo De trabalho Gabriel Hein Marquinho Fazer Vamos agora Compor Alguma coisa Assim Meio deprê Inclusive Em primeira Em primeira mão A gente está vindo Trazendo novidades Sim A gente está pensando Nessa pandemia O trabalho que a gente pode realizar Agora Infelizmente a gente não está podendo Fazer shows Contando com a galera Contando com aquele calor humano Que a gente tinha Nos nossos shows Mas a gente vai vir Trazendo novidades Para a galera Sim Um trabalho muito legal Muito incrível Eu tenho certeza Que a galera vai gostar E muito E claro Que nem a gente falou Desde 2012 A gente vem trazendo Músicas autorais A gente vem trazendo Bastante esse trabalho Que a gente gosta Da nossa cara Colocar isso E mais provável Mais pra frente Está vindo música Aí também Né Gabriel Com certeza Com certeza É primeira mão Isso inclusive Agora essa música Vai ser tocar Esse trabalho Vai aparecer agora Em primeira mão Ou vamos esperar Olha Na verdade O trabalho Ele está sendo feito Mas a gente não tem nada Ainda autoral Musicalmente pronto Está sendo trabalhado Porque o que acontece hoje O mercado Principalmente musical Ele está totalmente voltado Para a rede social Para a internet Para os canais Aí de YouTube Enfim Então A gente está enxergando isso Nosso público Ele sente falta De participar Então Esse trabalho Vai vir para a galera Sentir um pouco Do show Né Marquinha Assim Um pouco do que a gente fazia Mas essa pausa Então Ela de certa forma Está dando essa ajuda Nesse sentido Sim Veio para a gente Acho que para todo mundo Colocar um pouco a mão Na consciência E enxergar mesmo o caminho Que a música Ela estava muito jogada Assim eu acho Sabe Ela estava muito Não tinha o devido valor De repente A gente Agora que parou A gente percebe Como os músicos Eles podem Trabalhar De outras formas Para ganhar Enfim Para ganhar dinheiro Para se manter E a gente A gente acha Que não enxergava Essas questões As pessoas Não enxergavam Essas questões Tinha que dar Uma parada Para refletir Exatamente Muito show Muito show Agora vamos ouvir O quê? Vamos lá Mais uma Essa aqui é do Grande vocalista Que eu gosto muito Gabriel Melo Meu farol Essa aqui foi Em 2013 2013 2013 Então ui vamos lá Vamos lá Amanhecer sem se preocupar Com a rotina que te cansa Eu quero estar em frente ao mar E acordar com você aqui Seguir em frente Não se deixar levar O tempo mostra o caminho Cada qual no seu lugar Então me dê motivos Pra seguir Deixar o tempo Tentar apagar Vou procurar O que me faz feliz Me dê a mão E vamos Viajar Pra qualquer lugar Eu vou procurar Até encontrar Como um farol Eu vou seguir a luz Seu olhar Viajar Ou navegar Ele irá Num espaço Ou numa canção Seu lugar É aqui do meu lado Que bom seria Você aqui comigo Eu vou procurar Eu vou procurar Até encontrar Eu vou seguir a luz Eu vou seguir a luz Seu olhar Vou viajar Vou navegar Vou navegar Ele irá Num espaço Ou numa canção Seu lugar É aqui do meu lado Que bom seria Você aqui comigo Amanhecer Sem se preocupar Com a rotina que te cansa Eu quero estar Em frente ao mar E acordar Com você aqui Seguir em frente Não se deixar levar O tempo mostra O caminho Cada qual No seu lugar Então me dê motivos Pra seguir Deixar o tempo Tentar apagar Vou procurar O que me faz feliz Me dê a mão E vamos Viajar Pra qualquer lugar Eu vou procurar Até encontrar Como um farol Eu vou seguir A luz Seu olhar Vou viajar Vou navegar Ele irá No espaço Ou numa canção Seu lugar É aqui do meu lado Que bom seria Você aqui comigo Que bom seria Eu vou procurar Até encontrar Como um farol Eu vou seguir A luz Do seu olhar Vou viajar Vou navegar Ele irá No espaço Ou numa canção Seu lugar É aqui do meu lado Que bom seria Você aqui Comigo Parapapara 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 Paraparara 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 Meu farol Sensacional Cara Sensacional Muito legal Muito legal Alto nível A gente sempre fica feliz Quando nós colocamos aqui Pra você Ouvinte internauta Da Panorama Níveis como Esse elevados Que saem aqui De Itajubá Saem aqui da nossa região Muito legal esse som Gabriel Marquinhos Sensacional Obrigado Obrigado E tem mais uma aqui O Jorge Então você anota esse nome Jorge Puro Veneno No Facebook Tá convidando vocês Pra ir na Argentina E gravar com ele lá Que legal Gravamos juntos Na nossa Na nossa Sala de gravação Aqui Olha que legal Mas depois da quarentena Depois da quarentena Com certeza Cara Muito obrigado aí Lá só chegou Um artista brasileiro Que é o Pablo Carioca Pediu pra mandar um abraço Ao Cabral Cabral grande abraço E muito obrigado aí Por essas dicas aí Pra Vou te anotar aqui Agora O grupo Sangaba Club Internacional É? Internacional Estamos aí Gabriel Que legal cara Olha muito obrigado Marquinhos Muito obrigado Por terem vindo aqui Participar do nosso programa Como já disse Convidadíssimos Sempre a retornar Foi um prazerzaço E até breve Sucesso Até breve Muito obrigado Espero que esse trabalho Que vocês estão maturando Durante a covid Saindo da pandemia Seja aí Agora que a gente tem O contato aqui Pode deixar que eu te mando Tudo aí Beleza? Sempre 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 Obrigado mesmo Foi um prazer cara Muito obrigado pelo espaço Pessoalmente estar Participando aqui Desse programa Super legal Sucesso pro programa também Pra vocês Obrigado Da rádio E o detalhe também A gente sempre foi muito Bem recebido aqui A gente já veio Outras vezes com o Marquinhos Meirelles Desde o comecinho Vamos dar um abraço pro Marquinhos também A gente postou esses dias Do TBT Das fotos De 2012 A gente com ele aqui Muito legal Então a gente aqui sempre Se sente em casa mesmo A gente sempre é muito bem recebido aqui Obrigado mesmo aí Tá valendo Gabriel Nelo Valeu Marquinhos Tamo aí Samba Clube Obrigado Participando do Memento Culturali Aqui nas ondas da Panorama Tchau Tchau